Bom, hoje estou passando aqui para a gente falar um pouquinho sobre o segmento. Algumas pessoas me perguntam como fazer o segmento. Eu, na minha prática, nas doenças oncológicas, eu procuro fazer o segmento baseado nos protocolos internacionais, que com certeza vocês também o fazem desta forma. Só que tem uma dica muito interessante para quem está começando, que é aquelas lesões, os tumorzinhos, eles são mais frequentes, a recidiva, a recorrência ou alguma intercorrência da paciente nos primeiros dois anos depois do tratamento finalizado. Então, isso é importante também, nós começarmos a contar o final do tratamento após o tratamento adjuvante, o tratamento completo. Então, por exemplo, uma paciente que você fez uma cirurgia, por exemplo, um tumor de colo de útero, você fez uma cirurgia e a paciente precisou de radioquimioterapia. Então, quando ela terminar a radioquimioterapia, a gente começa a contar o início do segmento, o final do tratamento. Se a gente fez algum tratamento neoadjuvante, ou seja, uma quimioterapia, por exemplo, um câncer de ovário, depois você fez uma cirurgia e depois ela fez mais quimioterapia, então a gente vai começar a contar o início do tratamento, a quimioterapia neoadjuvante e o término do tratamento, o final da quimioterapia e a cirurgia ficou ali no meio entre esses dois tratamentos. Como que eu tenho feito? Eu geralmente diferencio as pacientes, aquelas de baixo risco e de alto risco. Isso vai depender de cada patologia nós sabemos. Então, por exemplo, o tumor de colo de útero inicial, ele passa a ser um tumor de baixo risco. Aquele tumor que já é localmente avançado, ele já passa a ser um tumor de alto risco. Se a gente pegar aquelas neoplasias de endométrio, a gente já tem aquelas de baixo risco, de risco intermediário e de alto risco. Então, eu já diferencio as de baixo risco e aquelas de intermediário e alto risco. Se a gente pegar o tumor de ovário, o tumor de ovário, então, tem as lesões iniciais e tem aquelas lesões que são mais avançadas, que daí são a partir do 1C, que já passa a ser estadiamento 2. Então, eu costumo fazer da seguinte forma. Os dois primeiros anos é que tem a maior taxa de recidiva e recorrência. Então, eu costumo ver as pacientes a cada três meses, nesses primeiros dois anos. E a gente costuma fazer um exame de imagem logo no final do tratamento. Então, não pode ser extremamente logo que terminou o tratamento, porque senão a gente não dá o tempo do tratamento. Por exemplo, o tumor de colo de útero fez radioterapia. Nós sabemos que o efeito radiobiológico demora em torno de 90 dias. Então, não tem jeito de nós avaliarmos alguma resposta se for antes desses 90 dias. Então, o paciente precisa terminar o tratamento e depois de 90 dias, ela vai para um exame ginecológico. Depois do exame ginecológico, ela foi de três a quatro meses depois desse termo do tratamento. Eu peço para o próximo retorno, uma ressonância de pélvico, por exemplo. Porque daí ela já completou oito meses. E daí, quando ela voltar com o exame, eu vou pedir com 12 a 24 meses depois. Então, vai contemplar os dois anos e ela fez mais ou menos um exame de imagem a cada ano. Isso é bom porque alivia um pouco a ansiedade da paciente e nós conseguimos cobrir todas as eventuais complicações que a paciente possa ter. Então, o que eu sugiro e recomendo? Nos dois primeiros anos, ver a paciente mais próxima possível. Quer seja de três em três ou de quatro em quatro meses. No terceiro ano, aí você já amplia para seis meses. No quarto ano também, de seis a oito meses. E no quinto ano, você vai fazer um retorno com ela de um ano. Sendo assim, você vai acompanhar a paciente durante seis anos. Aqueles tumores que nós sabemos que tem um comportamento um pouco mais agressivo, que a doença era um pouco mais avançada, caso a paciente não venha fazer o restante do segmento com você, eu sugiro que você faça o acompanhamento até dez anos. Por exemplo, o tumor de ovário. E alguns tipos de doença, por exemplo, que nós sabemos que o comportamento algumas vezes é incerto. Um exemplo é o tumor das células da granulosa. Ela pode, e a gente já viu, e eu já tive uma recidiva, por exemplo, com quinze, vinte anos. Então, essa paciente é uma paciente que geralmente a gente não dá alta. A gente vai acompanhar ela por toda a vida. Certo? Então, assim, é um pouquinho da ideia grosseira de como eu costumo fazer. Uma coisa que eu mudei muito na minha prática, de algum tempo para cá, pouco tempo, é a coleta do Papa Nicolau. A não ser aquela paciente que tinha uma lesão pré-invasiva, que necessita realmente do acompanhamento com a coleta do Papa Nicolau, nós não temos feito mais de rotina naquelas pacientes, mesmo as que tiveram tumor de colo de útero ou tumor de intométrio. Porque nós vimos que o efeito proporcional à resistência e à recorrência pode muito bem ser encontrado se nós fizermos um exame físico e um exame de imagem na paciente, junto com os sintomas clínicos da paciente. Então, por exemplo, é muito mais importante uma sinusorragia do que uma coleta do Papa Nicolau de forma aleatória a todos os retornos da paciente. Tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço! Um grande abraço!